O que é isso? Será que seu microfone já fica de automático? Ou eu vou ter que iniciar a live de novo? Ah, agora eu acho que deu. Fica a sua mágica já. É iniciar a live, ele não tá com a opção de áudio do grupo, não. Não, não! Arralho! O Garros até mata no cabelo dela. A granela não tem mais. Ah, mas tá fofo pra caralho, mano. Visão temos, mas o jogador não responde bagulho. Olha o seu pai aqui, ó. Excelente! Boa! Eu cheguei. Vai! Paulo, eu chutei de primeira. Olha o tempo que ele levou a passar. Caralho! Esse jogo é foda, mano. Dá pra o cara ter pulado no seu pé rapidão. Eu tava prestes a reclamar já. Eu tava prestes a reclamar, mano. Ah! Ai, garai. Deu pra tocar, não, Rosário? É bom. Hein? Nossa, passou. Tô com saudade da dona Nilce. Dona quem? Nilce. Quem é essa? Ui! Ui! Calibrou, hein? Balão Biel! Balão Biel! Balão Biel! Balão Biel! Boa! Balão Biel! Ai! Ai, velho! Segunda, segunda Agora foi Ai, mas o jogo é no Decide onde que a bola vai Você enche na mesma proporção, ela vai lá na frente A outra vai aqui embaixo Nossa, nem pedi, opa, deu bom Vai Bial Ah, mano, não tô conseguindo tocar Bial, não Ó, e esse boot nível 5 3 de dribles Olha ele Boa Bial Que isso, calibrou Calibrou Porra Moço cagado Bial que deu o passo de novo Ele deu o passo pra mim Bolão Ih, que isso É que eu tava com fome, agora eu sou devidamente comido Ah, é sempre bom, né É sempre bom Dá até um ânimo a mais Ai, que bonito verão Ai, que bonito verão Cheguei Cheguei chegando Beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Teve o passo pra mim Teve o passo pra mim A CIDADE NO BRASIL Deve ter no mínimo uns 20 times com o nome de primos De primos? É Mas isso é um meme que eu não tô ligado E os caras que metem essa aí? Não, isso não é meme não Não que eu saiba Não que eu seja pessoa dos memes também É, tipo isso O Biel é Manda no WhatsApp aí Biel Tem algum meme com esse trem de primo aí? Aí foi fácil pra caralho Caralho Olha o Biel xingando É agora hein Ah Bateu no tornozelo do cara Puta que pariu Ah, boteu filha da puta É na puta Rúlio Ah, boteu filha da puta Aí Biel Boa Biel Ai 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 Rosário Ai Quebrei o cafu expulso Nem deu falta Maravilha Ah O boot é muito esperto Ele já sabia Desde do inicio Aí Puta que pariu Aí é foda Catei Foda-se Tem que chutar com Nossa Ah, bicho Puta merda, mano Tem que chutar com o boot na frente mesmo, mano Essa de você cortar pra chutar Nunca dá certo O boot sempre adivinha Mas Rosário Parou, porra Eu já tava parado muito Antes de você tocar Não, eu já tinha tocado Que isso, cara O cara demorou a tocar Ah, mano Mas não, hein O cara simplesmente sai chutando o zagueiro, porra O cara chutou na mão do goleiro O goleiro pegou Chutou com o zagueiro tudo em cima dele O zagueiro pegou Aí é foda, porra Entra na partida Que a máquina não deixa a gente jogar Ah, ó Ah, porra Porra, jogo De merda Porra Foda, mano Ah, lá Ah, lá Ah, lá Aí fica fácil demais, hein Toda hora, porra Ah, vai tomar no cu, mano O jogo todo pros caras, velho O jogo todo pros caras, velho Ah, lá Ah, lá Ah, lá Valeu, tá me ouvindo? Valeu Ai Que bonito, verão É, excelente, passe Puta que pariu, mano Partida que você entra que não dá nada certo, véi Não vai nem dar impedimento, não Do jeito que tá o jogo Fui Ah, vai se fuder, mano Que isso Vai lá, acabou de botar a bola no meu peso Não consegui pegar Ah, a bola foi fraca Vai dar, não Gabriel, pede Nossa Oi Ah, era pro Paulo aberto, porra Ai Ah, pode vir pra mim Ai Não Deixar o que? Aham Ai, bu Vai tá na geladeira? Ah, me segurou Partida que eu vou tá quitando no intervalo, tá? O jogo não vai deixar nós fazer nada Esse partido Chegamos duas vezes na cara A hora do gol O goleiro fez pênalti aqui Esse cara tá passando dentro do zagueiro Ó Caralho Puta que pariu Que jogo é esse, mano? Ah lá Ah, Zé É bom que o zagueiro tá na preguiça do cacete, mano Não, vou gravar isso aqui, ó Tá doido Tá em live, caralho Não, mas pra fazer o corte Eu tenho que anotar o tempo Que aconteceu uma merda Do acontecimento aqui Ah, tá Ah, mano Deus me livre, velho Os cara erra e dá certo, mano Como assim, velho? Eles tocam no pé do zagueiro A bola vai Vai Forte pro cara não pegar Ah, Zé Que isso? Tá de brincadeira, velho Pega! Ah, Zé É o meu cara com a preguiça do inferno, velho Ah Desde a cobertura Eu apertei o botão Com força, mano Tinha a barrinha Oi, fofo Ai, velho Não vai dar Não vai dar Ui Ah, puta que pariu Ele tá virado pra você Você pede a bola E vira pro outro lado Pra tocar errado Excelente Ah, como assim, velho? Ele foi, não sei Aí voltou pra fechar Eu vou pro que tá desse trem, mano Vai tomar no cu Jogo roubado do caralho Corta essa merda, cara Tem um moscano no nosso time aí Sem apertar Eu apertei já Eu saí, mano Vai se fuder Ficar 10 minutos nessa bosta Que trem roubando de jeito Give aí, give aí I can't hear 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 There's nothing you can say Take this time Put it away I'm suffocating Tell me what the fuck is wrong What the fuck is wrong With me With me Tava mandando um sleepnote Ah, é? Acerto 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 Acertou Capitão tá com o ser Capitão tá com o ser Vou dar o scan take Aqui I give it I give it I give it Você viu esse drive aqui? Incrível Um espanto De fato Será que essa give it up do Linkin Park Ela é Como se fosse o galopira Dos states Que o cara mete um galopir E o Linkin Park Ela mete tipo isso Se não Estava pensando nessa Nessa semelhança aqui E aqui E aqui Rabão Rabão Gosto Senta aí E você viu Você viu né É otário É otário Goleiro é pei Errou Feio Errou Ter que ele ia soltar a bimba Eu também Nossa Vacilou 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 Vacilão Nivaldo Cachorrinho 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 Excelente É isso Muito bem Entra de novo Nossa Demorou Viu Bio Cara Escreveu Prieto Nivaldo Ah Rosário Não tô afim Não Vou tá Querendo Até te vejo Mas Eu não vou tá Querendo Cabeça Rosa Quer fazer gol Você não tá Na cabeça Que filho morrendo Que sentar A cabeça Esse meme é maravilhoso Me solta É maravilhoso Faz o dei pra mim Excelente Cabeça Cabeça Quero o gosto E o sumo Cabeça Cabeça Que isso Gastei minha estamina Toda pra chegar O cara Dá uma sapatada Na boca É que eu vi ele saindo Eu tentei Eu tentei reproduzir Aquele do outro dia Ah é Ah O cara Bó batendo A panturrilha Do cara Que bruno Toma Bió Meu Deus Meu Deus Nada Bó Bó Eu não sei como eu vou Eu vou me holding on Eu vou te dar um jeito de me ver Puxo me para o lado e não se senta E eu vou te dar um jeito Eu vou me holding on Vou embora, vou embora, vou embora You've gone, I've been going away Leaving me in your way Ei, Fessu! Ei, Fessu! Agora dá pra fazer o cortinho, pô. Amexar a chute. O que? Deu, mas o cara me sentou e me arrastou ali. Eu já me enganei nada. Ai, pode atropelar! Eu tava muito na confiança ali, Biel foi mal. Ai, velho, garoto. O goleta de rosa ali, eu nem vi que tava no meio. Mãe! Mãe! Que isso, interferência no rádio? É da musiquinha! É verdade! Ih, ai, fudeu! Vum! Eu não, temos boots. Mãe! É verdade! Tá bom! Tá bom! Não! Tivei bem! oi 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 o Não foi pra nenhum, véi. Pô, como assim? Não passou no meu pé. Que gostoso ver, não? Ah, não tocou, Paulo. Oi! Que que foi? Não, meu pai acabou de vir aqui me perguntar isso. Vai! Vai, Biel! Ficou rodando com a bola, mano. Não cansa, não? É, tá toda hora ficando rodando o campo. Porra, cano do lado pro outro mal maluco. Carai! Vai, mano! Vai, mano! Porra, chato! Nossa senhora passou no meio dos caras tudo, véi. Não, não é possível, mano. Ai, Butch! Tira dele, Butch! Ai, véi. Vai ficar sobrando o cara, né? Bolada na testa. Nossa senhora! Eu não consigo tocar a bola, bicho. O cara tá apelando pra... Ah, caralho! Caralho! Porra! Vai ficar entregando pros caras, mano! Lança, lança, lança! Só pra se tirar essa bola daí! Passeu certo! Puceta! Isso, Butch! Ah! Que pariu! Vai, Bião! Colão! Solta! Me seguraram aqui atrás, cara! Puta, que pariu! Ah! O idiota do Butch saiu lá de trás e veio aqui pra frente, véi! Merda! Nossa! Eu fiz a linha ali pro cara ficar impedido, o imbecil do negócio deixou o negócio... Ah, mano! Aí é o caralho! Eu fiz a buceta da linha e ficou um retardado correndo atrás do cara lá pra dar condição pra eles, véi! Você viu que escroto? Eu não vi! Jogo de merda, mano! Só o fé da puta ficar parado e saiu correndo atrás do cara! Ah! Não vai dar certo senão! Vai, não! Demora muito pra chegar lá e o cara me aperta e a hora que chega já tá perto da área! Ah, mano! A bola fica passando do lado dos caras, velho! Que ódio! Que isso, mano? Mano, é possível, mano! Cê passou com o pé na bola e não pegou o trem, bicho! Pariu! Puta que pariu! Não pedi bola, não! Não pedi bola, não! Ah! Meu cara agarrou! Meu cara agarrou! Sozinho, mano! Não tem ninguém perto dele e o cara tá travado, véi! Ah, mano! Aí é difícil demais jogar o jogo, só! Tem ninguém perto do meu carinha e tá travado, Zé! Tá parecendo aqueles negócios quando cê tá em primeiro lugar no GTA, sabe? O jogo fica travando, assim, pra não correr, Zé! Seu trouxa! Porra! Tá difícil de tocar aqui, né? Caralho! Ah, o gol é catado na cabeça, mano Ah, vai se fuder, velho Onde você quer, Rosário? Então toma, então Ah, mano Tô apertando a porra da LT, mano, tá dando de cabeça, velho Virou as costas Ah, mirou no pé do cara pra tocar, né? Não é possível Ah, parou Você fudeu Mas tem que iria cortar Ah, velho Tô com o amarelo, né? Não posso, não posso agressivar Pode, tá no final, pode Segura, Biel Não, Biel Ah, não, Biel Ah, vai entregar Eu fui Ah, eu toquei Mano, eu chutar em cima do cara Ele também, não adianta nada, não? Não, nós tava embaladão do nada O jogo começa a zoar as paradas todas Vamos perder uma porrada de gol feito É incrível Eu não gosto, velho Ah, eu não gosto, velho Ah, eu não gosto, velho Cadê o... Ah, eu não gosto, velho Ah, eu não gosto, velho Nossa, querido pastor Vitão O pai O pai Positivo, dona vela Tchau Tchau, benção com Deus Ih, Paulo, os caras são grandes Hum, já espera, já Vai pra cima aqui, malandro Ah, falta o caralho Foi na bola Ah, goleiro Dá pra até ganhar essa bola três vezes, tá? Ah, o goleiro com a preguiça Ah, eu toquei no Biel Onde que a bola foi, Zé? Não tem base, não, velho Passei, passei Nossa, o cara me deu um tocão Não dá, o cara tá na minha frente Não, não diz não Me jogaram no chão ali, velho Ah, tá Eu nem vi Ah, seguraram o Biel Ah, seguraram o Biel Ah, que bonito Que isso Os caras tá fazendo merda, tá dando certo Vai, toma Vai, toma Que isso, mano Vai, toma, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Pegou, hein Pegou, hein Toca no celular aí, cara Baixinho, pô, baixinho Que isso, que ignorância que é essa, velho Ah, meu Deus do céu Os caras tá muito ignorante aí Ah Vai, toma Ai, toma, sua gostosa Oh, meu Deus do céu E o que que é isso? Incrível Tudo dá certo Tudo certo pra dar errado Ah, mano, chuta esse trem direito, porra E isso Vai, Biel, vai, Biel Estenderam o tapete pra vocês Ah, Biel Uhhh Ai, Biel Nossa, Biel Achou o Biel Biel antigo Que delícia, Biel Boa bola, Biel Boa bola, Biel Eu voltei Ai, meu moleque não chuta de primeira, Paulo Ah, que pariu É, negócio de analisar as possibilidades, pô Ó, Biel Que bola, Biel Que bola Ele gosta de parar e olhar antes Analisar as possibilidades Ai, o jogo não deixou eu correr em outra direção, velho Ah, que isso, mano Eu chego no alas, velho Todos os passos do cara batem em alguém e vai pra onde ele quer que vai Não, não tem passo, não Que que é isso, velho Ah, lá Não, pelo amor de Deus Tenta de novo, amigão Não tô acreditando nisso, não Não, Zé Eu lamento, se eles é travarem ali, véi, ele sai correndo pra frente Ufff Miauf Miauf Ui Vai ser quechinha Me solta Uuuuuh Me solta Me solta Me solta Ai ai Joga no boot isso Vai boot na frente Sentalha o canário Ah mas os jogadores do nosso time não querem ir na bola não véi Eu fico indignado com isso Hum pedido Toca no seu pai que é Nossa que domina é esse? Ai Eu vi Eu vi Uoooooo Ture 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 o outro e eles estão na mão eu tenho ld para ele estar de gracinha mas eles estão na mão ah babaca, seu babaquinha, deve fazer o gol nhaa ele está de letrinha ai sim uma bucha no, impedidaço vou chegar matando primeiro tempo ta, só para te lembrar que medo é esse não entendi já passou, já passou passando bimba ai puta merda mano 92 de chute, pode tocar em tornozelo, é foda eu to com 7.9 de pondoação mano, como assim? eu também ai vei, corre pro lado errado então, é isso que eu to rindo feio demais ai que bonito verão eu não adianto verão eu não adianto verão nem vi hahaha E eu cheguei no carrinho, foda-se Meti o louco Nossa Quase Quase que caneta Segura aqui Doido pra entregar Quase Nossa Pega a labela E vai mesmo E vai Foda-se a estamina Foda-se a estamina Aí lá, dá um pique de novo Olha Olha lá, aí lá vai Olha a Evina Foda-se a estamina Ai, me atropelou Nossa Deu carrinho em mim também Nossa Nossa Toquei no ac Pimba Nossa senhora Ai Era pra eu ter dado o carrinho E ia bloquear Ah, caiu saiu da bola Não quero Não quero Ele falou Ih Ih Ai, fute Ah, não tá canetando Que ódio Que ódio Barbossa Eu fui Ah, me seguraram É você, Bial Nossa Tomou a suvacada Tá na cara Ali É agora hein, se consagra O menino Se consagre Bimba Não Nossa, que bola Caralho Vai Vai Só ele Só ele e o MESC Teve uma visão Dessa daí Só ele e o MESC Essa aí Eu não esperava não Só ele e o Lionel Até reiniciar Até reiniciar lá E aí Viga Tchau 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 Obrigado.